Música Nas paredes da escola, murais com fotos que contam um pouco da história do Colégio de Ensino Fundamental e Médio fundado no dia 1º de março de 1962 em Lajeado. Bom, o Colégio Cenicista João Batista de Mello, ele surgiu da necessidade de não ter enlageado uma escola a nível gratuito na época para ter continuidade do ensino primário. Então, em 1960, por volta de 1960, a professora Zuleika, que era então diretora do Colégio Fernandes Vieira, começou a mobilizar a comunidade em busca de uma inserção em Lajeado de uma escola a nível, hoje, ensino médio, na época, segundo grau. Com direito a parabéns, balões e alegria, o Colégio Cenicista João Batista de Mello comemora hoje 50 anos de história. Para marcar essa data, comemorações e homenagens marcaram o dia no Melinho, como é popularmente chamado. E essas comemorações devem seguir ao longo desse mês.